Agora eu quero falar com vocês sobre este evento que a gente anunciou da comunidade Viver daqui de Matão. Com a gente já está o pastor Rafael da comunidade, a quem nós agradecemos sempre pela participação. E pastor, eu quero que você explique então a todos os matonenses, ao pessoal da região, que às vezes vem aqui pra Matão e tem um interesse também sobre este evento, o que vocês vão fazer e o que eu achei mais interessante no antigo Clube do Leitinho do nosso município. Boa noite. Boa noite, Evelyn. Boa noite a todos aí do estúdio. É sempre um prazer muito grande falar com vocês. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, pelo espaço. Nós agora no próximo dia 23, nós vamos estar ali reunidos para comemorar mais um aniversário da comunidade Viver aqui em Matão. E nós quero agradecer também ao Fernando Scuti, que está sendo aí parceiro, né, para poder ali liberar o espaço, para que a gente possa realizar esse dia. E vai ser no formato drive-in, onde todos vão estar indo com os carros. Ali nós já estamos preparando o local, né, para poder fazer as marcações, porque também, mesmo com os carros, nós vamos manter um distanciamento por segurança. Então, nós vamos estar ali a partir das 15 horas e 30 minutos abrindo os portões, para as 16 horas estar iniciando a celebração ali. E é tudo de forma muito segura. A gente está percebendo que este tipo de evento está realmente acontecendo em todo o nosso país. Aqui em Matão, nesse sistema que vocês organizaram, eu não sei se eu vi, sinceramente, né? Tem uma igreja também evangélica fazendo, se não me engano, a Assembleia de Deus fazendo os cultos drive-in também, né, Rafael? Acredito que você conheça. Sim, eu fiquei sabendo ali do meu amigo Pastor Paulino, ali no Quarto Centenário, né, no estacionamento deles. Eles também, parece que têm feito, né? E a gente tem visto também por todo o Brasil aí acontecendo, né, essa mobilização, que é uma forma de... nós podemos estar reunidos adorando, né? Porque esse mês agora já está fazendo cinco meses sem poder ter reuniões presenciais, né? Então, isso faz muita falta para as pessoas, né, que estão acostumadas a ouvir a palavra, porque é o alimento da gente, né? É o alimento para o nosso espírito, é o que nos dá força para continuar a vencer as crises, as dificuldades, né? E, Pastor, para vocês, acredito, o senhor também pode falar isso melhor que ninguém, que está fazendo realmente muita falta à presença, né, ali das pessoas dentro da igreja em si. E a gente percebe que a comunidade viver daqui de Matão tem um grande número de frequentadores. Então, quer dizer, falta ali o espaço ser preenchido por essas pessoas, né? É verdade, porque o que acontece? Nós, logo no início do decreto, nós estávamos limitados a cinco pessoas apenas na equipe de trabalho para as lives. Aí, se eu não me recordo, acho que uns 30 dias atrás, 40 dias, foi liberado para 15 pessoas ajudar nas lives, né? Então, o que nós temos adotado ali é girar, né, a liderança da igreja, os auxiliares, as equipes de louvor, né, da parte da banda musical, que a gente tem feito um giro para poder envolver todo mundo e estar sempre dentro do limite de pessoas, né? Mas a grande massa da igreja, os grandes participantes, os membros, a gente tem alguns que faz muito tempo que a gente não vê presencial, né? Então, tem feito muita falta, né, esse contato, esse olho no olho, né? Exatamente, eu percebi aqui que vocês até fizeram a divulgação através das páginas das redes sociais que tem realmente um sistema de muita organização para que as pessoas possam ir para este evento e que vocês também consigam, desta maneira, garantir a segurança das pessoas daqui de nosso município. Sim, como que vai funcionar? Logo que os carros chegarem, ou as motos, vai ter alguns voluntários ali na entrada, já para medir a temperatura, com aquele termômetro, né, do formato de revólver, que se usa hoje para não ter o contato, e também passando álcool em gel. Ali nós vamos, não vai ter bebedouro para uso comunitário, tem banheiro somente para emergência, porque a reunião vai ser reduzida, ela não vai ser extensa para que não seja necessário o uso do banheiro. E vamos ter ali também um canto onde a gente vai estar vendendo água para as pessoas que precisam, né, e também vai ter cafta, mas no sistema tudo drive-thru, que a pessoa faz a encomenda, ela passa e leva, ou se precisar durante a reunião, nós vamos ter alguns voluntários ali para levar essas águas até no carro, que a pessoa não possa ter contato com ninguém. E, pastor Rafael, eu acredito que agora, principalmente durante este período, as pessoas estão aprendendo também a ter fé em casa e unir-se, né, as pessoas que moram numa mesma residência, para esse momento especial que é de acompanhamento, por exemplo, de uma live que vocês têm feito, e agora vai fazer toda a diferença, né, poder estar ali, mesmo que dentro dos carros, mesmo que de moto, a gente vê que até eventos, casamentos aconteceram também no modo drive-in, né, então vai ser um momento bem especial para vocês e para os fiéis. É verdade, nós temos uma expectativa muito legal, né, muito boa, hoje mesmo teve uma equipe de mulheres que esteve lá para ver a decoração, para ver alguns detalhes que faltam, né, nós tivemos na semana passada também tirando todas essas medidas para não ter nenhum problema. E, como você disse, nesse tempo a gente aprendeu uma coisa, um valor muito importante, porque antes, qual que era a mentalidade das pessoas, né, que elas só se alimentavam da palavra, a grande maioria, né, a gente não pode generalizar, mas a grande maioria se alimentava da palavra de Deus apenas na igreja. E hoje a gente vê uma coisa muito importante, as pessoas buscando dentro de casa. E Jesus, ele dá uma lição, né, ele fala assim que quando a gente for orar, que a gente entra no nosso quarto, a gente fecha a nossa porta, a gente venha buscar ele, porque ali nós vamos ter comunhão com Deus. Então ele fala muito sobre o poder de buscar a Deus no secreto e dentro de casa. E quando a gente entende esse valor, a nossa fé, ela começa a ser diferenciada, ela começa a ser firmada de verdade na palavra, sem precisar, muitas vezes, de uma motivação externa, né, então a gente passa a conhecer de uma maneira diferente, a gente tem ouvido muito testemunho, muito depoimento de pessoas que têm, mesmo nesse momento de crise, se mantido de péssimo, permanecido firme, a família tem se unido mais em torno da presença de Deus. É verdade. Pastor, então reforça aí pra nós o dia, o horário e qualquer pessoa pode participar? Sim, qualquer pessoa pode participar. No nosso Facebook, lá, Comunidade Viver Matão, nós até, com algumas pessoas, nós estamos pedindo assim, né, que quem puder confirmar, é bom porque nós vamos distribuir kits de ceia, né, pra gente celebrar junto, e também pra nós já ter uma ideia de espaço, mas é aberto pra todos, pode ir sem avisar, não precisa garantir a presença antes, até porque o espaço é muito grande lá, então é muito amplo, não temos problema de ter aglomeração, vai ser ao ar livre, né, então pode ir lá, vai ser agora domingo, dia 23, a partir das 15 horas e 30 minutos, os portões já vai estar abertos, às 16 horas vai começar a celebração, nós queremos ali terminar antes das 6 horas, então vai ser um momento muito agradável, vai ter a equipe de louvor apresentando, nós vamos estar ali orando também, já pedindo a bênção de Deus sobre a cidade de Matão, porque vamos entrar aí na semana de aniversário, né, da cidade, queremos abençoar a nossa cidade, então um detalhe importante também, que eu já estava aqui me esquecendo, o Conselho de Pastores de Matão está se unindo pra fazer uma campanha muito bonita, agora no dia 7 de setembro, no ano passado nós tivemos uma, um chá beneficente lá no, no asilo, onde nós conseguimos levantar um dinheiro pra ajuda de um, de uma compra de um aparelho pro hospital, e esse ano nós vamos se unir pra, pra dar assistência a duas instituições que precisam muito de leite, então eu quero pedir a todos os membros da comunidade viver que levem leite lá, entendeu, se você pode levar uma caixa de leite, se você pode levar meia caixa ou um litro, que seja leve, porque nós já estamos nessa campanha de arrecadação de leite pra atender essas instituições que precisam. Que legal, que legal, parabéns mais uma vez pela iniciativa, parabéns principalmente pela responsabilidade e por unir de certa forma as pessoas, né, que a gente sabe que todo mundo precisa também de uma palavra de fé, independente do momento, mas acredito que hoje a gente precisa reforçar realmente a nossa ligação ainda mais com Deus, né, e isso você pode fazer independente da sua religião, né, a comunidade aqui de Matão Viver está fazendo, está tendo essa iniciativa, mas é pra toda a família, né, Isa? Com certeza, estamos sedentos da palavra de Deus agora, nesse momento, pra termos bastante paciência e fé, pra conseguirmos passar aí por tudo isso. Legal, pastor, muito obrigada mais uma vez, e que as pessoas participem realmente, que vocês possam aí ter um grande evento e celebrar de certa forma o aniversário, celebrar de certa forma as conquistas que a gente tem, independente das dificuldades que a gente passa. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, quero deixar o convite a todos, agradecer aí pela atenção de vocês, obrigado, Evelyn, obrigado, Isa, foi um prazer falar com vocês nessa noite. foi um prazer falar com vocês nessa noite. Obrigado,